Olá amigos do Campo Grande News, do lado B, música para ver chegando. Desta vez nós temos aqui Marlon Maciel, cantor, compositor, um dos melhores gaiteiros sanfoneiros, né? Em cada lugar desse país chama o trem de uma coisa, mas aqui para nós é sanfona, não é não? Olha, prazerzasse em ter você aqui, né? Daqui a pouco nós vamos conversar também com parte da banda, né? Isso é verdade, parte da banda. Aqui o música para ver, às vezes é que nem pesquisa, é a amostragem, mas o bom é que a amostragem sempre é boa. É verdade. Isso é bacana. Prazerzasse em recebê-lo, Marlon. Prazer é meu, Marcos. Olha, a gente que vem acompanhando esse trabalho que você vem desempenhando aqui junto ao Campo Grande News, a gente fica muito contente por esse espaço, é mais um espaço que o artista regional tem, a gente fica muito feliz e hoje a gente poder estar aqui junto com você. Olha, a direção do programa, o pessoal do Campo Grande News, todo mundo estava querendo receber o Marlon Maciel, porque, olha, vamos fazer o seguinte, como o Marlon Maciel tem uma carreira muito bacana, né? Com muitos resultados bons, interessantes na música e na cultura sumato-grossense, nós vamos transformar esse programa no programa do porquê. Por que, Marlon Maciel, que a sanfona é tão querida e que você detém aí, ao longo da sua carreira, um grupo de fãs, de pessoas que curtem o seu som, porque você toca o Chavamé, você toca a Vaneira, você toca o que é bom no Mato Grosso do Sul. A gente vai batendo esse papo aí, mas agora a gente quer música. Marlon Maciel, aqui no Música Pra Ver. Vamos tocar? Vamos lá. Manda e fazer bem distante Um rancho lá nas canhadas Também pra lá já levei Gado pra pôr na invernada Cansei da vida moderna Porque me deixa muado Comprei um apelo novo E um alazão bem domado Não quero tropa demais Pra não servir de atrapalho Fala caralho Deixei pra lida de gado Dois cachorros perigosos Da mais pura qualidade Deixo cuidando o meu rancho Quando saio pras quebradas Vai pra todos os peões folgados do nosso querido Mato Grosso do Sul Inclusive Manda e fazer no meu rancho Um barandão caprichado Todo do cerne da arueira No machado lampinado Tenho duas sedes grandes Para armar de cada lado Para armar de cada lado Uma serve pras visitas Outra é deste peão folgado Sempre na frente do rancho Fica ali estacionado Com a chave no contato Com o meu carro bem lustrado Escolhi a vini dupla Porque é do meu agrado E para buscar a morena Por quem sou apaixonado Que bacana, olha, pra relembrar E com o Marlon Evidentemente a gente vai bater esse papo aqui Porque ele passou por todos esses processos Ele é parte Ele ajudou a construir a história do baile No Mato Grosso do Sul E isso é muito legal E essa canção, essa música Que é do Valdomiro Bittencourt Começamos recordando, né? Que é o peão folgado, né? Primeira música para começar a história lá de trás, né? Exatamente Uma música gravada no primeiro CD Que eu gravei com o Canto da Terra Em 95 Então é uma música assim Que realmente ficou marcado também E fez bastante sucesso, né, Marlon? Tocamos muito, até hoje, né? Eu queria comentar com você Aliás, eu quero Já que você tocou aí uma do Canto da Terra E é muito bacana a gente Que participou daquele movimento todo Que deu início a esse processo do baile Que depois desembocou na música sertaneja E em toda essa visibilidade que tem hoje A música sertaneja E os nossos artistas Principalmente aqui do Mato Grosso do Sul Você que participou, Marlon Você que é... Como a gente pode colocar Fez parte mesmo desse processo Ajudou a construir Ajudou a fomentar o baile E fazia parte do Canto da Terra Como uma das figuras principais ali, né? Com a gaita tocando E compondo e cantando Aquele movimento Era um movimento que atingiu Por isso que eu discuto hoje Atingiu os universitários Por isso que essa coisa de dizer Que o sertanejo universitário chegou agora Ele não chegou Ele chegou com o baile, né? Exatamente, exatamente E do baile eu acho que isso aí A fomentou, né? O estilo, o movimento, né? Vamos falar assim O movimento E virou isso que é hoje, né? Muito bacana isso E depois disso Começou a se mesclar um pouco Entre o sertanejo E eu, assim como eu já participei Inclusive até de gravação De dupla sertaneja E a gente vem mesclando isso aí Até nos bailes A gente tem que fazer a música sertaneja Com a música regional Essa raiz mesmo Que eu sempre digo Que eu nunca deixei, né? Desde o início que a gente trabalha Isso é interessante Pra gente continuar batendo um papo A gente tá percebendo aí Que tem uma Uma coisa correndo aí Nas redes sociais Que o grupo Canto da Terra Pode fazer aí Pelo menos um baile comemorativo E a gente sabe Que isso tá sendo discutido Porque também Todos têm suas carreiras aí Diferentes agora O Ico Tem o Eco Pantanal O Feijão tá pra um lado O Marlão tá pra outro O Irén O Irén é engenheiro O Jorge tem Gamapuã O Jorge tá lá fazendo rádio Gravando CD Aquela coisa toda Mas se isso acontecer A gente entende que Que não é fácil Mas se isso acontecer Você acredita que o povo Que curtiu Evidentemente Aquele período Porque É o que eu disse Pro Jonas Que é um dos Dos idealizadores Aí dessa campanha Hoje ele é o Hoje ele é o Idealizador Como você disse E hoje ele é o proprietário Íntegro, né? Do Canto da Terra Da marca, né? Da marca Canto da Terra Isso Você acredita que a gente Consegue tirar Da toca Vamos colocar Aquele pessoal Que queria Porque eu disse pro Jonas O seguinte Jonas, olha Pra esse evento ser um sucesso Que o comentário na internet É um sucesso Evidentemente Foi um sucesso Tá sendo um sucesso E é ainda, né? Agora a gente tirar Porque o Estoril Sabe que isso aí vai pra rua, né? É O Estoril Ou o Rádio Clube Que eram os grandes ícones aí Dos locais Onde aconteciam Pra lotar Nós precisamos tirar Da toca Essa galera Que tem nossa idade aí Verdade Inclusive na primeira conversa Que ele teve comigo Eu até perguntei isso pra ele Falei, Jonas Você já pensou que Por exemplo Eu com o meu grupo Que eu me desintegrei Do Canto da Terra Faz 11 anos Já faz um tempo Então quer dizer Aquela A menina hoje Que tem O menino que tem Hoje em torno de 20 anos Naquela época tinha 9 anos Tinha 9 8, né? É Seria uma Os pais teriam que falar Vamos participar desse evento Pra vocês verem O que eu fazia Naquela época, né? Como eu me divertia Eu acredito, sabe? Que realmente o pessoal Tem essa Porque nesses 10 anos A gente foi muito cobrado De ter esse regresso A esse reencontro Novamente E apesar que a gente Apesar de cada um Tomar o seu caminho Diferente Um do outro A gente sempre Permaneceu em contato, né? Mesmo o Ico Que foi embora Para os Estados Unidos A gente sempre tinha contato Ele participou Inclusive De uma música Do meu primeiro CD Já com o Marlon Maciel Então a gente Nunca perdeu o vínculo De todos eles Apesar de a gente Não se encontrar direto E a gente Pensando nisso A gente pensou Realmente Se reencontrar E fazer isso aí A convite do Jonas Que nos procurou Seria Seria Se acontecer Será interessante Vai ser muito bacana Porque é um momento Também da gente reviver Aí É um passado Presente aí Da música Sumato Grossense Do baile Evidentemente Da música sertaneja Vamos tocar mais uma Vamos fazer mais uma Vamos lá O que a gente vai tocar agora Aliás Já de Marlon Maciel Nós tocamos um canto da terra Chama a meia para um amigo Chama a meia para um amigo Então vamos lá Simbora Um amigo me pediu um chamamé E disse que queria recordar Daqueles tempos que não voltam mais Se dava pra tocar Ou se era pedir demais Eu perguntei pra ele Qual queria ouvir Tinha muitos que eu já não tocava E disse amigo Puxa um dos velhos tempos Aqueles que na primeira nota Um grito arrancava Então toquei um chamamé Bem compassado E lembrando o passado Para esse amigo meu Sentindo a emoção Que invadia O eco que fazia Pelo grito que ele deu Então toquei um chamamé Bem compassado E lembrando o passado Para esse amigo meu Mostrando que essa é Nossa cultura E pra geração futura Que aqui o chamamé não morreu Chama-me para o amigo Chama-me para o amigo E tinha muitos que eu já não tocava E disse amigo Puxa um dos velhos tempos Daqueles que na primeira nota Um grito arrancava Então toquei um chamamé Então toquei um chamamé Bem compassado E lembrando o passado Para esse amigo meu Sentindo a emoção Que invadia O eco que fazia Puxa um dos velhos tempos 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 Então toquei um chamamé Bem compassado E lembrando o passado Para esse amigo meu Mostrando que essa é Nossa cultura E pra geração futura Que aqui o chamamé não morreu Se tratando de chamamé Com certeza Chamamé para o amigo É uma música muito bonita Né, Carlos? Essa música A gente falava do Ike Ele tava nos Estados Unidos Ele me ligou e falou assim Olha, eu fiz uma música É a sua cara Vou mandar pra você E mandou pra mim Eu fiz os arranjos E gravei ela E realmente foi uma música Que apesar de ser inédita Hoje é tão difícil Você emplacar uma música inédita Certo Regravar é muito fácil Você pegar um sucesso Lógico Eu pôr ele Mas essa música Realmente ficou muito marcada Nessa minha trajetória Já nesses 10 anos Uma música muito bacana É difícil onde a gente Não vá tocar Que as pessoas não me pedem Isso é bacana Isso é um reconhecimento Do talento Da competência Da eficiência musical Que tem Mário Maciel E evidentemente o grupo Vamos citar o nome da galera Aqui que está com você Que faz parte da banda Aí no violão Nosso grupo, Marcos A gente é composto De seis integrantes Seis sem futuro, né? Seis sem futuro É como se diz Você trabalha Não, não Só toca Brincadeira Isso é comum acontecer Lógico Então nós somos seis integrantes Do grupo Que a gente vem desempenhando Esse trabalho Ao longo dessa carreira O Elso Ele é contrabaixista E cantor do grupo E aqui presente E aqui presente também está O Fábio Que toca violão E canta E em casa ficou O Tião Na gaita Que toca junto com a gente Um abraço para a moçada E também tem o nosso amigo O Elton Que é guitarrista E trabalha junto com a gente E o nosso baterista Que é o Paulo Paulo César Que é o conhecido como O PC O PC É o grande baterista nosso Também do grupo Então nós somos Seis integrantes Se falando de músicos Que a gente desempenha Esse trabalho E lembrando que a gente Não só toca chamamé Como você disse Com certeza A gente mantém aquela tradição De tocar Vaneira, short, Norte, cheira Tudo nos bailões Sertanejão, os modão Apesar dos CDs que eu gravo Geralmente eu gravo mais chamamé Porque vaneira você acha mais fácil É mais comum você achar vaneira De CD de vaneira Os grupos gaúchos Enfim, todos Mas então o CD de chamamé Aqui no estado Ainda é um pouco escasso Tem essa Precisa disso aí Então tem outros chamamés Que gravam E a gente mantém essa tradição Com certeza Marlon, eu queria Fazer uma citação Em relação A um comentário Em relação ao chamamé Muita gente diz Ah, o chamamé É um ritmo limitado É um ritmo que É só para dançar Outros que Existe aí o clube A gente sabe muito bem Dos amantes do chamamé Que tem o chamamé Como uma espécie de arte Mesmo escassa E peculiar Mas também A grande mídia Tende sempre a ignorar O chamamé Nas suas programações A não ser Aquelas que são Específicas Exatamente Agora por exemplo Nós estamos aí Numa discussão pública Mandar um abraço Inclusive para o Para o Bosco Que é o nosso diretor-presidente Lá da Fertel Onde tem a rádio Tem a TV educativa E parabenizar também Porque ele abriu A discussão E quando você discute Cultura Não pode ser diferente Todo mundo tem que falar Todo mundo tem que opinar E aí Acham Um bem comum Um consenso Mas só para 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 Concluir Concluir em relação ao chamamé O que eu queria dizer é o seguinte Nós temos aqui Bons Né Gaiteiros Bons são Que tocam o chamamé Inéditos Que compõem o chamamé E como O chamamé É uma Uma arte É uma música interessante É incrível como a gente Consegue distinguir Né Quando o Gregor Está tocando o chamamé Quando o Marlo Está tocando o chamamé Quando o Dino Quando o Capim Quando o Gerson É verdade Esses gai Tem o Renanzinho Que está chegando agora Que é a gurizada nova Incrível isso Como que você consegue Pegar uma nota de um real E valer um real e pouquinho Na mão de cada um É verdade Entendeu É o caso do chamamé Você citou a TVE aí Eu me recordei Um fato Com relação a mídia Teve um caso Logo no início Quando eu comecei O meu trabalho Como Marlon Maciel Esse projeto Eu tive a oportunidade De participar daquele programa Ainda O Som do Mato Muito bom Que chegou E ia ao ar Um desses programas Que eu gravei Foi ao ar Em rede nacional Muito legal Olha Marcos Foi a vez que eu mais recebi Ligação Na minha vida Assim em relação A divulgação Sobre o chamamé A gente me pediu CD de todo lugar Do Brasil Eu tenho isso anotado Até hoje Telefone por telefone Que as pessoas Que me ligaram Então eu acredito Em função disso Que se o chamamé Fosse divulgado Mais divulgado Tivesse uma amplitude Maior na divulgação Atingisse a mídia Realmente Que as pessoas Não tocam o chamamé Ou se tem vergonha Ou o que que é Inclusive as FM De Campo Grande Nem todas Mas eu acredito Se isso a gente Conseguisse transpor Para o resto do Brasil Eu acho que seria Um sucesso muito grande Olha Nós acreditamos Nisso também Porque o chamamé Evidentemente É uma vertente Do tango Na verdade Ele tem uma complexidade Quando você vê Os argentinos tocando isso Você vê que também Lógico Nós trouxemos aqui Para o Mato Grosso do Sul Fizemos a nossa adaptação Porque aqui A gente gosta de dançar E quanto mais facilitar Para dançar Melhor 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 E você pode ver Que o chamamé Tem uma força muito grande Porque se está tocando Um baile Uma festa Ou está num barzinho Ou tem uma festa de família Estou com o chamamé Todo mundo quer dançar Né? Todo mundo quer Quer curtir Vamos fazer o seguinte Marlon A gente vai conversando Vai batendo um papo Porque a história É uma história Muito interessante Dentro da música E da cultura Do Mato Grosso do Sul E também do Brasil Que ele toca aí Em vários estados E isso é muito bacana A gente receber Esse excelente músico Aqui no Música Pra Ver Para isso Nós vamos explorar Mais um pouquinho Vamos ouvir mais uma música Vamos Música nova Olha o que você está falando Em chamamé Essa música do novo CD Que vai sair agora Está saindo Vamos fazer o lançamento Chama Sou Chamamézeiro Vamos ouvir? Bora lá No embalo do chamamé Eu me embriago De emoção Deixa a mente voar E vou viajar Na imensidão Faço da minha vida Estrada florida Boa de andar Ouvindo um chamamé Eu vou até o sol raiar Eu sou chamamézeiro Gosto de ouvir Gaita e violão Me orgulho de ter raízes Estão bem plantadas Nesse meu chão Sou cria aqui da fronteira Chamamézeiro Por tradição Não importa que lado estamos O que importa é o coração Eu sou chamamézeiro Me gosto ouvir Um bom chamamé Você pode aproveitar Pode bailar Como tu queres Eu até a manhã Como chegando Me vai quedar Ouvindo um chamamé E comi chica Traguerá Som chamamézeiro O cheiro dessa morena me deixa louco, atordoado Ela é o grande motivo, por isso eu vim vou apaixonar Dançando bem toladinho, do seu carinho vou desfrutar Ouvindo um chamamé, eu vou até o sol raiar Eu sou chamamézeiro, gosto de ouvir gaita e violão Me orgulho de ter raízes, tão bem plantadas nesse meu chão Sou cria aqui da fronteira, chamamézeiro por tradição Não importa que lado estamos, o que importa é o coração Eu sou chamamézeiro, me gosto ouvir um bom chamamé O tempo de aproveitar, pode bailar como tu queres Eu hasta la mañana, como te agar, na me loikerá Ouvindo um chamamé, e como me te catraguerá Olha aí, mais um chamamé O nome é sugestivo, que sou chamamézeiro E essa música, você viu, a letra é meio entre o espanhol e o português É coisa do Paulão, um abraço para o Paulo de Tarso Além de ser médico, é um cara dedicado à medicina É um excelente artista, um ótimo compositor E um astral muito bacana também É verdade, gosto muito do Paulão Paulão é gente boa Olha, Marlão, a gente entende aí que o mercado da música aqui no Mato Grosso do Sul E você acabou de citar em relação a quando você foi no Som do Mato Tocou no Som do Mato, que essa música se propagou A gente tem aqui uma distribuição de CD digital e de música e do CD físico também Pelo portal Aí a gente recebe, basicamente, cara Pedidos de São Paulo, da Amazônia do Mato Grosso, do Paraná e tal Eles querem a música somatogrossense Eu lembro que teve um advogado de São Paulo Que ele fez um pedido assim que a gente ficou impressionado Ele colocou no e-mail Eu quero tudo isso que eu estou citando E o que vocês tiverem aí que eu não conheço E Chamamé, ele pediu todo mundo, inclusive o Mário Marcel Pediu todo mundo Nós temos um projeto aqui que nós temos Um CD chamado Sanfoneiro do GMS Olha, no ano passado O menino que cuida desse departamento Nos passou que venderam 36 mil cópias desse CD Certo? E a gente não tem noção Do âmbito que isso atinge A gente não tem noção Só quando as pessoas realmente entram em contato com a gente Que a gente fica, pô, mas de lá que esse pessoal conhece O Zezé nos falou uma coisa aqui uma vez Ele falou, rapaz Depois do Dino Rocha Não tem mais Sanfoneiro Ele falou Porque o que que acontece Ele quando vai contratar um Sanfoneiro Ele falou, você toca Chamamé? Aí o cara falou, não Mais um milho Ele falou, não, então não Tanto é que o gaiteiro que está com o Zezé agora É uma indicação, foi aluno do Capim Ela acha que é de vacaria e tal E o cara diz que tem que tocar Chamamé Até adoidado Porque o homem é apaixonado por Chamamé e tal Ele gosta Ele gosta E isso é bacana Mas vamos falar do repertório E dos bailes do Mar Cara, você toca aí Tipo, você é meio telecena, né? De hora em hora Você está fazendo um baile aí No Mato Grosso do Sul, né, cara? Olha, hoje basicamente O nosso trabalho é direcionado ao Mato Grosso do Sul, né? Apesar de algumas vezes a gente sair fora do estado Mas basicamente é voltado ao Mato Grosso do Sul E a gente percorre esse Mato Grosso do Sul inteiro Graças a Deus Levando a nossa música para todos os cantos Semana passada nós estávamos lá na cidade de Três Lagoas A semana que vem a gente está lá em Aquidauana Quer dizer, um extremo ou outro Daqui uns dias nós estamos no outro final de semana Lá na região de Jardim, aquela região Dourados também Dourados também Então, a gente percorre o estado inteiro É muito bacana E no interior Essa música, acho que o pessoal é mais carente ainda do bailão Você entendeu? Do que... O bailão dá mais certo, né? Exatamente Até porque algumas cidades do interior não são universitárias, né? E acho que em função disso também Então é muito bacana E as rádios, eu acredito também que a mídia local As rádios, os sites do segmento também Tocam mais, né? Exploram mais o artista que está aqui dentro Então a gente vem desempenhando Basicamente nessa minha trajetória Já com esse projeto de Marlon Mansell Muito o Mato Grosso do Sul Então a gente percorre direto E é interessante onde a gente sempre vai A gente sempre volta Então a gente já tem aquele círculo De pessoas que nos contratam De que nos prestigiam E isso é muito importante E a gente agradece muito a Deus por isso Isso é muito bacana Nos bailões Nos bailões aí você toca Chamamé Vaneira Os modão sertanejo Tudo A gente procura fazer um misto de tudo isso aí, né? Para agradar a maior parte possível É lógico que em evidência geralmente É o chamamé mesmo O rasqueado Aqueles rasqueados de letra chonada, né, Marcão? O problema não é a letra ser chonada, né, bicho? O problema é ter três estrofes, né? Isso que é tudo, né, cara? Você já não sabe Todo mundo que toca, bicho Pega uma música de três estrofes Fala, eu vou esquecer uma Não é assim? Uma estrofe eu vou esquecer Tipo, espero ser feliz Para cantar em dois bailes Espero ser feliz Eu acho que é o faroeste caboclo Da música sertaneja, né? Então o rasqueado e a vaneira É basicamente a evidência do baile, né? O que o pessoal mais curte, mais gostam Então a gente procura fazer um baile bem selecionado Para quê? Aquelas pessoas que gostam do chamamé danças Aquelas pessoas que gostam da vaneira dança A rancheira é uma coisa, principalmente no interior Lota o salão É uma coisa impressionante Dois por dois É, eu sempre que fiz questão de gravar rancheira nos meus CDs Justamente nunca disse Porque a rancheira é um ritmo que ninguém grava mais Quase ninguém grava, né? E eu faço questão porque nos bailes O povo gosta muito de rancheira Porque a rancheira, se a gente for ver mesmo É a versão sertaneja da valsa É Poderia ser assim, mas... Isso Então o que que acontece? Todo mundo dançou O mandamento mais animado, né? É a versão sertaneja da valsa, vamos colocar assim E todo mundo gosta de uma rancheira Você vê Você pega uma música como do outro lado da cidade Que é aquela que o Guilherme Santiago gravou Isso, gravou E muitas outras gravaram Que é sucesso quando toca no baile Quando toca no bar, né? É uma rancheira É uma rancheira É uma rancheira É verdade A questão daí do instrumental Que tá mais atualizado Ou menos atualizado É uma outra história Quantos milionários aí gravou? Não tem conta, né? Chororó, gravou muita rancheira É, então faz parte, né? E no bailão, isso aí o pessoal curte muito Então a gente procura fazer um pouco de cada coisa Como o Fábio citou A gente toca aquele sertanejo 2x2 também Lota a sala Exatamente Né? Então é um baile bem mesclado É muito gostoso Pra que passe rápido E as pessoas possam curtir o máximo possível Isso é legal Então vamos fazer o seguinte Vamos ouvir mais uma aqui Do Mar, Marcel e Grupo Vamos fazer uma Que também faz parte desse novo CD Que eu regravei Porque é uma música minha Eu tinha gravado ela já no CD do Canto da Terra Agora eu regravei Com a roupagem nova Com a participação, inclusive Do Fábio Cunha No Agaita Ponta Ficou muito bacana A música se chama No Balanço da Vaneira No Balanço da Vaneira Pra quem gosta de dançar Tem a oportunidade aí De dançar com Mar... Vamos no Balanço da Vaneira agora Então bora No Balanço da Vaneira Que eu danço a noite inteira É no fim da madrugada Que eu danço a saideira No Balanço da Vaneira Que eu danço a noite inteira É no fim da madrugada Que eu danço a saideira Quando é dia de festança Pode crer que estou na dança Atracado com a morena Vou pro meio do salão Estou cheio de paixão Para amar essa pequena Quando é dia de festança Pode crer que estou na dança Atracado na morena Vou pro meio do salão Estou cheio de paixão Para amar essa pequena O Balanço da Vaneira O Balanço da Vaneira Que eu danço a noite inteira É no fim da madrugada Que eu danço a saideira No Balanço da Vaneira Que eu danço a noite inteira É no fim da madrugada É no fim da madrugada Que eu danço a saideira É no balanço da Vaneira Marlon Maceiro Quando o sol já vem surgindo Já é hora da partida Que o baile vai terminando Me despeço e vou levando No coração a saudade Do amor que estou deixando Quando o sol já vem surgindo Já é hora da partida Que o baile vai terminando Me despeço e vou levando No coração a saudade Do amor que estou deixando No Balanço da Vaneira Que eu danço a noite inteira É no fim da madrugada Que eu danço a saideira No Balanço da Vaneira Que eu danço a noite inteira No fim da madrugada Que eu danço a saideira No Balanço da Vaneira Agora sim Esse é o chamado Chacoalhado do fole É verdade Essa aí Olha a Vaneira É um dos ritmos também Que a gente Interessante Os gaúchos Enfim Essa música teve a participação Do Ivoneir Machado Na primeira gravação O Ivoneir Que é dos garotos de ouro Um dos fundadores E agora está com os novos garotos Mas olha só quem vem chegando Um garoto de ouro O Ivoneir é o único cara Que ele diz Chegou o garoto de ouro Mas já está com 70 É verdade Mas é ouro É um garotinho envelhecido É envelhecido Muito gente boa também Mas você tocou numa questão Que eu sempre Porque assim É muito fácil a gente Rotular o artista E a carreira do artista Segmentar o artista Pelo gênero que toca Ou então pela idade que tem O mais complexo Mas é a melhor forma Da gente entender o artista É dando uma olhada Em tudo aquilo que o artista fez Ao longo da sua carreira Como músico Nós estamos falando agora Do artista Que trabalha com a música Você citou o Ivoneir Machado Que é um dos fundadores Do Garotos de Ouro Toda vez que a gente vê Aí uma dupla sertaneja Até um grupo de bairro Um cantor solo Naquela agonia Que está começando Não está virando Não está acontecendo A coisa está difícil A gente tenta explicar também Colaborar Nesse sentido Que você tem uma história Como o Garotos de Ouro Que tem 30 anos 35 anos Puxa por aí né Construiu uma história Na música brasileira Construiu uma história Teve seus resultados financeiros Também Com certeza Né E o Garotos de Ouro É uma referência Para todos nós Você vê China Velha Quem não conhece China Velha hoje Pois é A voz do Ivoneir Machado Todo mundo conhece Os caras emplacaram aí Músicas e músicas De sucesso Verdade Né Tantos outros também Lá para o Sul E deram base Para que isso acontecesse aqui Porque os caras Viam aqui também A gente ia lá Ver os caras tocar E aí foram se formando também Isso aconteceu Com a gente Os dois primeiros CD Que nós gravamos No Canto da Terra Em 95 e 96 Nós gravamos na City Lá em Porto Alegre Lá nós tivemos a oportunidade De conhecer muita gente E tanto que no primeiro CD Quem participou No Soy de Chamamé Que foi a primeira música Que a gente gravou Foi o Luiz Carlos Borges Luiz Carlos Borges Que é outra referência Que é uma referência Uma sumidade Um grande chamamézeiro Ele é doente por chamamé Gosta muito Apesar de ser um músico Muito completo Toca de tudo Mas a referência dele No coração dele É o chamamé Que bacana Marlão Qual que é a diferença Hoje Que você pode colocar Para o público Porque você Foi a figura ícone Ali Junto com o ícone Do Canto da Terra Não que os outros Companheiros lá Do canto Não tivessem A representatividade Que tiveram Mas todo mundo Enxergava o canto Viu o ícone De um lado E o Marlão Do outro Qual é a diferença Hoje para a gente Explicar para o público Que curte aí Tanto o canto da terra Quanto o trabalho Do Mário Maciel Hoje A diferença Você pode Passar para a gente Em relação Do trabalho Que o canto fazia A gente consegue Diferenciar isso E do trabalho Que o Marlon Já faz com grande sucesso Hoje Eu acho que É fácil De a gente entender isso O canto da terra Ele passou Por uma modificação Uma certa época Principalmente depois Que o Ico saiu Que eles começaram A direcionar O estilo Do canto da terra Para Como se diz Voltar A querer copiar O tradição Enfim Todos os grupos Na época Acompanhar o mercado O mercado E a gente Eu senti isso Na pele Quando a gente Começava a tocar O pessoal falou Poxa Mas a gente conhecia O canto da terra Aquele canto da terra Que tocava chamamento Tocava rasqueado Tocava aquelas músicas Que eram conhecidas Então as pessoas Iam lá para ver Essa música E via o canto da terra Diferente Inclusive na época O pessoal começou Até a mudar Até as vestimentas Deixar o chapéu Mudar totalmente E foi quando eu saí Falei Olha eu não vou Acompanhar essa Metodologia de vocês E saí Em 2004 Foi quando eu falei Eu vou manter O estilo Então o que aconteceu Lá onde o canto da terra Parou De fazer o que fazia Para mudar Eu saí do canto da terra E desse ponto Para cá Eu mantive Você trouxe o estilo Contigo Então nesses dois Esses dez anos Onze anos Eu mantive aquilo Que eu vinha fazendo No canto da terra Então quer dizer A história musical Eu tentei manter Comigo Com o Marlon Maciel E meu grupo E o canto da terra Tentou modificar Modificou Assim como todos Os outros grupos Que tentaram modificar Acompanhar o mercado Acabaram não tendo Êxito Tanto que o alma Parou O canto da terra Parou O zingro MDO Estão ainda Na ativa Mas ainda procura O estilo diferente Eu acredito Que é o seguinte Eles pegaram Uma estrada Atrás do Vamos colocar A tradição Como Enfim Foi o grupo Que andou mais E aí O pessoal Começou a perceber Que a estrada Talvez não dava Para eles E aí Eles começaram A retornar Exatamente Então Daí Quando o vírus Já era tarde Teve alguns grupos Que se perderam Mesmo no caminho Exatamente Grupos bons Tem muitos fatores Que influenciaram Para isso Porque O tradição Teve o seu êxito Diferente dos outros Mas ninguém sabe O caminho Que eles percorreram Então é só copiar É lógico Tem uma história Engraçada De um gaiteiro Bom e famoso Que um fã Chegou e falou Você tem que pular Igual o Gerson E ele pulou No pescoço Do cara É amigo nosso Mas é Então Diz que ele fez Até uma camisa Escrito assim Eu não pulo Eu não pulo É Rapaz Mas o que acontece É o seguinte Marlon As histórias São muito interessantes Nós precisaríamos De um programa De dez dias Para a gente Contar a história Que é muito bacana Que é interessante Do Marlon E da galera aqui Eu quero agradecer A presença Do Marlon Marcial e Grupo Da moçada aqui Que está Parte da banda É verdade Parabenizar vocês Pelo talento Pela eficiência musical E pelo comprometimento Com a música Sumato Grossense Tanto você Quanto você Muito obrigado E o Marlon Que é muito especial Porque é um amigo Da antiga aí A gente já tomou Uns guaraná junto E já meteu pau Também nos companheiros Já gravamos música Do famoso Marcos Rock Ó Ê Jonas Ô Jonas Ó Vamos acertar O direito autoral Olha Um abração Para o Jonas Que está nessa Empletada Do canto da terra Tomara que dê certo É verdade Tomara que dê certo Nós estamos torcendo Para isso Até porque Esse comprometimento Com o público Que quer Esse retorno Acho que vai ser Muito bacana O que depender Da gente A gente vai Porque como eu disse O Jonas Hoje ele é o É o detentor da marca Vai dar certo Hoje nós não somos sócios É ele que está mexendo Tudo nisso aí Ele é o cara Então a gente está dando os pulos dele A gente está pronto Pula do Ito Que nós estamos aqui para apoiar Vamos mandar uma lá para a fronteira agora Vamos Obrigado pelo carinho de vocês Por ter vindo no Música Pra Ver O pessoal do Campo Grande News Obrigado a você Obrigado o pessoal do Campo Grande News Parabéns pela iniciativa É mais um campo de divulgação Da nossa música Sul Mato Grossense Beleza Para você que curtiu Música Pra Ver Que está gostando Mais um pouquinho de Marlo Maciel Vai lá para a fronteira Preciso sentir de novo O aconchego do seu abraço Distante do seu carinho Perco o juízo Não sei o que faço Preciso arrumar um jeito Pra que o peito não dilacere E eu suporte a saudade Que me invade Machuca e fere Queria em poucas palavras Poder mostrar-te o que estou sentindo O quanto me encantou E me enfeitiçou Esse corpo lindo Queria poder ter asas Para cruzar o azul do céu E tal como um beija-flor Provar dos seus lábios O doce mel Fronteiriça linda Meu coração contigo deixei E lá para a fronteira Eu voltarei Para te rever E acalmar a dor Dos caminhos tantos Onde andei Pois igual não vi Eu me encantei No jardim da vida Tu és pra mim A mais linda flor Queria em poucas palavras Poder mostrar-te o que estou sentindo O quanto me encantou E me enfeitiçou Esse corpo lindo Queria poder ter asas Para cruzar o azul do céu E tal como um beija-flor Provar dos seus lábios O doce mel Fronteiriça linda Fronteiriça linda Meu coração contigo deixei E lá para a fronteira Eu voltarei Para te rever E acalmar a dor Dos caminhos tantos Onde andei Pois igual não vi Eu me encantei No jardim da vida Tu és pra mim A mais linda flor Fronteiriça linda Fronteiriça linda Meu coração contigo deixei E lá para a fronteira Eu voltarei Para te rever E acalmar a dor Dos caminhos tantos Onde andei Pois igual não vi Eu me encantei No jardim da vida Tu és pra mim A mais linda flor A mais linda flor